O que a gente faz para pegar todas essas pessoas Para que elas conheçam o seu negócio Como vocês sabem, são quase 800 de vocês aqui Já chegamos em 800 de vocês aqui Todos vendendo produtos de moda E cada um ao seu jeito Cada um com uma proposta de valor Cada um com algo que é um diferencial É isso que a gente tem que buscar Então cada um vai ter uma voz e uma mensagem Quando a gente pensa nas redes sociais É uma praça, é um shopping E aí vem um termo que até Meus colegas lá da agência Mito falam muito isso Lá no Instagram deles Não seja um panfleteiro digital O que é que eles falam muito com isso? O que é um panfleteiro digital? Aquele que coloca foto e preço Blusa, 150 reais Então é a mesma coisa lá A pessoa acabou de entrar na sua loja E você já, e aí, vai comprar? Não é assim que funciona Se eu estou andando na praça, alguém fala Blusa, 150 reais Estou aqui tomando uma sorvete, estou aqui conversando com minha amiga Que coisa mais desagradável Não quero nem ser usado aqui Não, não quero comprar nada Né? Agora, digamos que ela está lá andando na praça E aí consenta alguém do lado dela Começa a bater um papo Fala, nossa, que bonita a tua roupa Que legal Nunca usei blusa assim Não consigo, eu sou muito baixinha Não funciona para mim Não, mas olha só, funciona assim Eu também tenho 1,60m E estou usando assim Porque daí quando você usa uma calça assim Funciona, nossa, que legal E olha, sabe onde tem muitas calças assim Que daí você vai poder usar essa blusa Tem uma loja que, sério, me fala o nome dessa loja Que eu super quero Não, ainda mais para um dia calor que nem hoje Ideal você estar com uma calça assim Super fresquinha, né? O que ela vai falar? Eu quero E eu quero essa blusa Ah, é tal, acho que naquela loja ela tem Aí ela chega lá na loja Você tem a blusa assim, assim? Tenho, tenho Tem essa, tem essa cor e tudo Ah, e você tem aquela calça assim Que funciona para mim, que sou baixinha? Não, tenho também Vai lá, experimenta Nossa, ela nem pergunta o preço Ela leva Vocês entendem a diferença? Então o que a gente quer fazer nas redes sociais É a conversa na praça De alguém que sentou ali do seu lado Tá? Então a gente vai falar do marketing de conteúdo Lembram do que eu falei lá no início Da história do netaportê.com De outra baleta 2004 Lá em Londres O precursor do e-commerce de moda do mundo Que era o quê? Era um editorial de moda Era uma revista de moda Que você podia comprar Então ela não falava Vem aqui para comprar minhas roupas Ela falava Vem aqui para ver A nova edição Da revista Netaportê E aí quando eu vi essa revista Eu ficava encantada E se eu tivesse dinheiro Que na época não tinha Eu podia comprar E se eu morasse em Londres Na hora Chegava no mesmo dia Então esse é o serviço Que ela entregou ali O que é o marketing de conteúdo São assuntos Que vão levar soluções Para o seu cliente Ou algo agradável Para eles Tá? Então não é Blusa 150 reais Aí todo mundo vem Com essas tecnicalidades Ah, será que eu ponho Preço no post Ou não E tal Pensem no conceito Disso tudo Tá? Não é sobre eu falar assim Não ponha preço no post Que às vezes faz sentido Você colocar Tá? É sobre toda essa Essa construção estratégica Pensando em tudo Que eu falei até agora Faz sentido Botar preço no post Se você conseguir Ter uma conversa Um relacionamento Quantas lojistas Ou donas de marcas Se tornaram próprias Influenciadoras Do próprio negócio Inclusive Já fazem três anos Que a gente tem Uma hora de sucesso Pro online E foi um movimento Que lá três anos atrás Eu comecei a perceber Com esse lance de agência Que todos os meus alunos Que estavam com agência Estavam tendo problemas Por quê? A agência Institucionaliza A sua marca Então fica o feed perfeito Tudo bonitinho E tal Só que fica uma coisa fria Que não tem conversa Que não tem ninguém Ali por trás E tá gastando uma grana Para fazer aqueles posts Lindos e etc E comprar as palavras-chave Que você entra no leilão Lá com Deus e mundo E não faz venda nenhuma O momento que a dona da loja Ou a dona da marca Começou a aparecer E falar Oi, tudo bem? Eu sou a Andressa Eu tenho essa marca aqui E olha Eu desenvolvi essa blusinha Verdinha aqui Porque ela é super gostosinha Ela não faz bolinha Você joga na máquina Não precisa nem passar E tal E eu tô super empolgada Eu não sei Alguém gostaria de comprar Essa blusa? Eu vou lançar ela daqui Duas semanas Mas já me fala Se você gostou Enche de gente lá Eu amei Nossa, eu quero Você faz uma P pra mim Por favor Quanto que vai ser E tal, tal, tal É muito diferente Isso por quê? Porque se cria Um relacionamento Então as influencers digitais Ah, daí vem a pergunta Andressa Você acha que eu devo contratar Uma influenciadora digital? Pensa nessa estratégia toda Tá? Então vamos lá Vamos pensar Você é capaz De construir Criar esses conteúdos? Ah não Tenho vergonha Não gosto de aparecer nas câmeras Odeio fazer vídeo e tal Beleza, você tá no seu direito Só que vender online A gente precisa Mostrar os produtos E se você não tiver coragem De aparecer nas fotos Você vai ter que pagar Alguém pra fazer Seu custo vai aumentar É uma escolha Tá? Tá tudo bem Não é um problema Tá? Eu tenho várias alunas Que são assim Algumas que usam as filhas Tenho alunas de 60 70, 80 anos Falaram Ah, eu não mexo com isso daí Não, mas as minhas filhas adoram E elas são lindas Então são elas Que aparecem lá Então você vai ter que pagar alguém Ou pedir pra alguém fazer Então no caso Se você tem um produto Muito específico Tá? Vamos voltar lá Minha aluna Dos produtos de amamentação Por exemplo Das roupas de amamentação Se tem alguma influenciadora Que ela é uma assumidade As pessoas que Amamentam seus filhos Por muito tempo Seguem ela Porque gostam dela Porque vivem Aquele estilo de vida Ela tá totalmente conectada Com esse consumidor Ela tá gerando Um conteúdo de valor Pra aquele consumidor E ela fala Ó, tô usando aqui Uma blusa da Slamour É lógico que aquilo Tem match total Aquilo faz muito sentido Você tá levando Um relacionamento Além do seu Instagram Pra outras Outras audiências Tá? Aí valeria a pena Tá? Agora de nada Vale a pena Eu falar Ah, tem aqui Uma influenciadora Que tem 100 mil seguidores E eu colocar lá Um produto Que ela não usa Que não tem nada a ver Com os seguidores dela Aí é melhor você Construir essa mesma base Você Tá? Então a própria escolha Dos influenciadores Você tem que estar alinhado Com a sua estratégia De público-alvo E de comunicação O que você quer comunicar? Quais são os valores Do seu negócio? Certo? Então Que soluções Vocês levam? E essa é uma pergunta Que fica muito Que solução eu levo? Isso é roupa Gente, é solução Vocês não entenderam isso ainda? A nossa O nosso produto É uma solução Tá? Ah, mas é só roupa Não É autoestima das pessoas Tá? Por que que a pessoa Vai comprar uma roupa Pra ir no encontro Com alguém Que ela conheceu No Tinder? Porque ela quer amor Ela quer um relacionamento Ela quer um namorado Ou ele quer uma namorada E ela quer causar Uma boa impressão Naquela pessoa A última coisa que ela quer É ir nesse encontro E a pessoa se decepcionar E achar ela feia É isso que a gente vende E não é pouco, hein? A pessoa quer Ir numa entrevista De emprego E ser aceita Se sentir Que ela Faz parte Daquele local Esses dias Eu tive um amigo Meu Muito fofo Que conseguiu Uma entrevista De trabalho Com uma empresa inglesa E eu morei na Inglaterra Mais de 10 anos E aí ele me ligou Ai Andressa Você que entende de moda E tal Você já morou lá O que que eu uso Na entrevista Eu achei uma graça Não sei se você tá vendo aí Juliano Um beijo pra você Eu falei Nossa, né? Relaxa, né? Foi uma camisa E tal Mas ele tava extremamente Preocupado Um cara super competente Na área de atuação dele Ele tava mais preocupado Com a roupa que ele ia usar Olha só Por quê? Porque ele não queria parecer Ridículo ali Na frente dos caras Ele queria ser aceito A nossa vestimenta Ela faz a gente pertencer No ambiente que a gente tá A gente é aceito No local que a gente tá Se a gente tá Meio que com a mesma roupa Quem já não teve Essa experiência De ir com um vestido longo Todo bordado Num lugar E chega lá Tá todo mundo De calça jeans Você se sente Extremamente inadequado É isso que a gente vende Essa é a solução Que a gente vende Tá? E olha só O Juliano Eu ia fazer a entrevista dele De terno e gravata E eu falei Juliano lá na Inglaterra Ninguém usa terno e gravata Só advogado Eles acham brega pra caramba Com certeza Os caras estão com Uma camisa normal Social Sem gravata Sem paletó E tal No máximo Você coloca Uma malha por cima Um tricô Se tiver muito frio E tal Ah beleza E tal Aí terminou a entrevista Ele falou Ainda bem que você me falou Eles estavam bem assim mesmo De camiseta Imagina que ridículo Eu lá de terno e gravata Pois é Então quer dizer Instantaneamente Fez ele se sentir à vontade Tranquilizado Pra poder focar No conhecimento dele É isso que a gente vende Então entenda a solução Que você vende Se você vende sapato É pra ficar bonita Pra ficar gata Pra tá na moda Ou é conforto Ou é pra criança É solução É fácil de lavar Etc Pense na solução Todos nós Os nossos produtos São soluções Pra vida das pessoas Seja pro frio Seja porque você vai andar Numa montanha Cheia de lama Enfim Qual é a solução Qual é a solução do produto Que você oferece E aí o seu conteúdo Vai ser sobre isso E aí você vai se relacionar Com eles As pessoas vão achar legal Igual lá na praça E aí você pode conversar Com eles pelo direct E começar um atendimento Igualzinho Meio do funil Lá da loja Que eu expliquei pra vocês E depois Pegando esse contato Você faz um follow up Pra fazer a venda E aí você pode mandar Pro seu site Tá Ou manda pro whatsapp Etc Tá Então não tem atalho Não é botar o produto Lá pra um fletado digital Sentar e falar Ah ninguém tá comprando Não Porque ela tá andando na praça Ela não quer nem saber Da tua blusa de 150 reais Tá Mas ela deve querer saber sim Que se você tem moda infantil Que o filho tá crescendo E as calças tão na canela Tá curta Tá tudo 3 quartos E que vai vir o inverno Ela quer saber sim Ele quer saber sim Que ele vai pra praia E ele precisa de uma sunga Precisa de um calção E as roupas dele Estão todas furadas Ou que ele vai no encontro Ou que ele vai Numa entrevista de emprego E as pessoas querem saber sim Ou que ela tá trabalhando em casa Ela não aguenta mais As roupas velhas E ela quer uma roupa confortável Bonitinha Que ela possa trabalhar online Ah Isso são soluções Bijuterias Ela quer Ó Eu tô com uma blusinha de malha Aqui ó Que eu paguei baratinho Tô com uma bijuteria legal Dá uma vista Que não diz minha aluna Da pluma e acessórios Que tem joias Esse meu joias Enfeita Né Enfeita Então essa é uma solução Ó Tava aqui com essa blusinha Falei Ah meu Deus Peguei o brinco Tinha ó Enfeita Não ficou bom Essa é a solução Que a minha outra aluna Da Valentina Toda Fina JB Ju Me deu É Então essa é a solução Então pense na solução Pra você criar o conteúdo E fazer um relacionamento Com o seu cliente Vocês percebem a diferença?